E aí, torcedor colorado! Hoje o nosso celeiro de asas é um pouco diferente. Hoje a gente veio até a casa de um dos destaques da base do Pégolo pra conversar um pouquinho com ele e com a família dele, que é muito colorada. Então, antes da gente entrar, aproveita e já te inscreve em nosso canal. Oi, tudo bem? Descansa. Gente, em primeiro lugar, muito obrigada por abrir as portas da casa de vocês pra gente falar de um assunto que eu acho que deve orgulhar muito a família de vocês, né? Mas sobre ele, sobre a relação de vocês com o internacional. Então, obrigada por abrirem as portas da casa de vocês. Obrigado. E vocês também. Quero saber de onde vem essa vontade de jogar futebol, de onde vem não só a vontade, mas a qualidade também, como tudo começou. Ah, eu vou dar uma moral pra ele ali. Mas foi com o meu irmão, porque ele também jogava no Inter, né? Aí, desde pequeno, sempre quis jogar bola com ele, sempre estar junto com ele. E vem de lá, vem de cedo. Meu pai também sempre me levou pra jogar bola, desde pequeno, aos quatro anos, né? Foi onde eu comecei no futsal. E de lá pra cá, sempre melhorando. Quando ele entrou no Inter, pra ficar mesmo, como é que foi pra família colorada? É, foi bacana, porque ele tinha ficado um ano na Rubra, lá nos Eucalipto. Mas aí, depois tive dificuldade de levar ele, ele parou de ir. Mas aí, ele jogando num torneio aqui no Planalto, viram ele jogando, o pessoal do Inter. E pediu que eu levasse lá. E aí, na verdade, ele já tinha nove anos, ou nove anos. Aí, ele foi pra base direto e nunca mais saiu. Aí, ali, a gente acreditou que é possível, né? E eu sei que vocês são muito fanáticos, né? Colorados. Como é que é pra vocês? É, tem até tatuagem, né? Tem no ombro, tem nas costas. Falta agora do filho, assinatura do filho, né? Autógrafo do filho. E aí, veio a primeira convocação pra seleção brasileira. E aí, temos aqui as camisas, que nem que todo jogador quer vestir. Como é que foi pra ti, tua primeira convocação há 15 anos? Ah, foi, eu acho que o dia mais feliz da minha vida, né? Porque, como eu disse, eu não esperava muito do futebol, sabe? Sempre foi natural. Aí, eu me destaquei no campeonato, foi na Copa Nike. E depois de lá, eu sabia que teria uma convocação, mas... Fiquei tranquilo se o meu nome estaria ou não. E acabou que eu fui convocado. E de lá pra cá, quase todas as convocações, eu tô presente. Eu acho que ele vai longe, se o menino. Se Deus quiser. E para os irmãos? Ah, pra mim, é diferente de todos. Da base. De todos mesmo. Ele é muito calmo. Ele é muito tranquilo. Seriano. Desde pequeno. Sempre foi. Quando ele tinha oito anos, num campeonato de enoma, teve um pênalti, tava uma final de campeonato, ele botou a bola embaixo do braço e disse, eu vou bater. E ninguém tirou a bola, ele bateu e fez. Não tem medo. Desde pequeno, ele é muito centrado. Ele sabe o que ele quer. E ele trabalha por isso. Então, eu acho que o diferencial dele mesmo é o foco dele. Ele é um cara focado e a humildade. Ele é muito tranquilo. Pra mim, eu só tenho orgulho, né? Porque ele sabe que a mãe tem orgulho dele. E ele luta por isso, sabe? Ele tem vontade e ele vai com tudo. Sempre quer dar o melhor dele. Sempre, sempre. Ele sempre deu e sempre vai dar, né, filha? E a mãe, eu tenho orgulho dele só. Mãe ama ele. Todos eles, eu não posso falar só dele. Mas ele é nosso craque da bola. É, eu também tenho só a agradecer. Qual é o motivo? Abre o coração, pode haver. Eu emociono fácil. Eu zebedigo. Eu sou um... Respira e faz. Uma pessoa muito rica. Respira e faz. Ela mandou abrir o coração, olha aí, ó. Sou uma pessoa muito rica porque tenho... Família, junto. Agora não sai mais. Agora não sai mais. Agora é teu. Eu trancou. É, porque eu tenho eles comigo. Isso é importante. E como é que é pra ti ver teu pai emocionado? Tua mãe também? Ah, eu sempre falo pra eles, né? Eu fico feliz também. Sempre fico pensando nisso. Porque eu quero fazer... Dar um orgulho pra eles, né? Já dá, né? Meu pai foi ver eu também na final do Sul-Americano. Ele sempre tá me acompanhando. Desde pequeno, né? Então, eu jogo muito por eles também. Principalmente por eles. Show de bola, gente. Muito obrigada. Parabéns aí. Obrigado. Pela família. E agora a gente vai lá pra CT de Alvorada, que tem treino, né? Sim, tem treino lá agora. Agora lá. Acho que eu vou treinar lá agora. Meninos, me conta o que vocês sabem do Pé Globo? Por que vocês estavam gritando pra ele ali no treino? Ah, vamos. Não, vai. É que ele joga muito e eu sou super fã dele. E ele é muito rápido da vida em todo. Já foi lá em Santiago jogar a CT de Alvorada. Faz drible, tem poste de bola, as coisas. Vocês se inspiram nele? Ah, eu me inspiro? Ah, eu me inspiro no gol que ele fez contra o Paraguai. Ah, é? Ah, do medo da puta. Tá ligado. Vem pra tabela. Pé Globo dominou. Bateu. Golaço! Ele é decisivo. Faz bastante bom, rápido. Pé Globo, me conta um pouquinho do teu dia a dia aqui no CT, da tua rotina de treinamentos, do teu envolvimento aqui no CT de Alvorada. Todo dia a gente busca um sonho, tá lá em cima e a gente trabalha no dia a dia pra isso, sempre. Enquanto você tava treinando, tinha um grupo de meninos ali que são da nossa escolinha e tavam gritando, cadê o Pé Globo, cadê o Pé Globo? Falaram que são muito teu fãs. Como é que é ver essas criancinhas pequenas que ainda não chegam no profissional, né? E elas já têm, assim, tanto... Ah, eu fico feliz, né? Sempre quando eu posso falar com eles, eu dou alguma dica, eles vêm me procurar, pedir alguma foto. Eu fico feliz, mesmo sendo jovem, né? Ter essas crianças, assim, se inspirando em mim, eu fico bastante feliz. E os teus objetivos aqui no Internacional, qual é o teu objetivo principal? Subir, né? E poder conquistar títulos lá em cima. É um sonho desde pequeno, vestir a camisa do Internacional como profissional? Desde pequeno, da minha família. Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Já teve essa oportunidade de estar treinando com o grupo principal. O que isso traz de experiência pra ti? Muita, né? Porque lá tem ídolos, como o da Alessandra, o Sobs pra mim, o Guerreiro também. Conversei bastante com eles. E me recebendo bem. Isso é importante pra ter confiança e poder trabalhar lá em cima. E aí, hoje a gente conheceu um pouquinho mais do Peglo. Esse foi o nosso celeiro de ases. Se você gostou, deixa aí seu like, né, Peglo? Deixa seu like aí. Siga uma página, TV Inter. Isso aí. E aí, hoje a gente conheceu um pouquinho mais do que o 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 que